Aê galerinha que curte o canal Ferramentas e Dicas, professor Marinho na área, hoje apresentando aí a plaquinha do canal do prêmio Prata do Youtube 100 mil inscritos do canal Ferramentas e Dicas. Agradecimento aí pessoal ao nosso Criador Jesus Cristo e a todos os participantes, dedico também esse prêmio ao nosso estado aqui em Pernambuco, 100 mil inscritos, prêmio veio um pouco atrasado que já estamos com 108 mil, mas chegou e estamos aqui demonstrando o nosso prêmio, a nossa placazinha de 100 mil inscritos. Obrigado a todos, professor Marinho está se despedindo, fui e é nóis, vamos juntos.